E aí Paro ele, chicken drop, é verdade? A meta do meu bateu em um dia Boa João, obrigado mesmo Falar nisso, poderia vir buscar teu tênis né? Foi mesmo, mas ta aí até O teu tênis ta até aqui hoje, né? É o qual? Aquele é aquele navio? Aquele é aquela lancha? É Eu to com o trono, eu to com a vermelha agora Não, eu to com a vermelha Ah é ó Esse trono tá Não vou perder Não vou perder Não vou perder essa aqui mesmo wanton Dinheiro Tô pô Eu vou perder isso Eu adoro cheiros rosas, igual as lives. Rodas, adoro cheiros de rosas. Olha, olha, olha. Rodas, adoro cheiros de rosas. Rodas, rodas, adoro rosas. Tentei tocar, tentei jogar, tentei fazer tudo. Que misericórdia. Vai, vai, pode ir, pode ir, sem medo. Sem medo, sem medo. Sabia, negão? Tem falta, velho. Não, não, velho. Rodou. O João ainda mandou mais 70, velho. Não. Não, eu ia namorar mesmo. Eu tô... E aí? 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 Eu gelo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, morena de Iguinho pra você aí, tá? É, galera, depois de não sei quantos mil anos E ganhou pra um cara que é upstream Upsprime, o hein? Iguinho, coração, raça Dá valor pra Iguinho, tá? Iguinho, tenho certeza que é um homem de caráter, tá entendendo? Ele é um bom partido pra você, tá? Essa é a mensagem aí É pra você, dê valor, ó, pra um homem que te dê valor E aí, galera, quem é que cai? Deixa eu ver quem é que tem aqui Mais uma contratação aqui, hein, galera? Ó, mano, eu acho que a gente poderia atuar sobre as deficiências Se a Laura se parece... Pelas deficiências Pelas deficiências Eu acho que a nossa deficiência é onde? É só a Laura se... Nossa deficiência não é na lateral Eu acho que é no meio, mano Deixa eu ver, tio Amenita Tio Amenita é no lugar de Galera? Pense no bichinho, meu Deus Não tem nada Não tem nada Isso aí não é condenado Vai, não, tinha uma bola aí E você trocou aí Tirou o Galera E entrou o Camininha Acho que a gente pega mais garantido Vamos pro último jogo aí Tá dado um modo... Uma só, mano Auch... Só... Olha como é Aqui para você Então, vamos lá, vamos lá. Se você não abrir a jogada, você não pode fazer a jogada, só algo. Viu? Bora. Segura o mar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que tem mais no toque, é que não é aquele tipo de filtro. Aqui é no toque. Não toque aqui, pai. Não vai. Vamos lá. 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 Pedro, eu quero esse zagueiro ai, sai? Vai mais uma? Vai precisar mais uma Só pra ele Oi! A poeira é pra então Não, sai um E... Tá Tá pra cá Eu sei que você está dizendo que é o cartão O que é isso? É um avocatão